Juliana Senna, pra Itajaí, ontem aconteceu uma situação lá em Itapema, uma mulher, gente, foi feita refém pelo marido, marido um médico. O que você sabe sobre esse caso? Como é que terminou essa história, Ju? Então, Márcia, é uma história muito estranha que aconteceu na cidade de Itapema. Ontem a polícia militar foi chamada pra atender essa ocorrência no bairro Meia Praia. A denúncia é de que o marido mantinha esposa em cárcere privado, no apartamento, no quinto andar de um prédio. Os policiais chegaram lá, essa mulher, esse casal, não quis abrir a porta, disseram que estavam sendo perseguidos. E pra tentar uma negociação, já que havia informação de que esse homem estava armado, foi chamado o BOP, que veio da capital. Ao todo, nessa ocorrência, foram empregados 15 policiais do BOP e 8 PMs ali daquela região. O casal se negou a abrir a porta, como eu disse, e depois de uma hora, então, quase, de negociação, o BOP conseguiu que essa mulher abrisse a porta de maneira espontânea. Olha só que estranho, ela estava nua e o marido também, e ele desmaiado no quarto. Esse homem foi levado pro hospital Santo Antônio, que fica lá na cidade de Itapema, e durante aí a passagem pelos médicos, foi constatado que ele teve um mau súbito e possivelmente estava em estado esquizóide, alegando que estava sendo perseguido. No relato, tanto do homem quanto dessa mulher, eles disseram que estavam naquele apartamento de maneira provisória, fugindo de possíveis motoqueiros que estavam perseguindo eles. É uma história bastante estranha que foi relatada nos depoimentos pra polícia militar. Depois de toda essa situação, então, os policiais não encontraram a arma e esse casal acabou, então, sendo atendido pela polícia militar. E durante a ida lá pro apartamento, os policiais foram informados pros vizinhos daquele prédio que esse casal estava brigando desde a madrugada e que, inclusive, eles atearam, os dois atearam fogo e um lençol pra chamar a atenção das pessoas na rua. Olha só que história que aconteceu ontem aqui na nossa região. Volto com você no estúdio. Será que tem pano de fundo de droga essa história, hein, Ju? Vamos investigar, vamos continuar acompanhando, investigando o que as pessoas, as autoridades estão trazendo. Por favor, fala. E só uma informação, Márcia, que é importante também, é que o homem que foi aí levado pro hospital, que participou aí dessa ocorrência, ele é um cardiologista renomado nacionalmente, muito conhecido em São Paulo. Volto com você no estúdio, agora sim. Que história, cada vez fica mais, sei lá, curioso o que aconteceu. Vamos continuar, por gentileza, acompanhando e dividindo aqui com o telespectador. Obrigada, Ju, obrigada por enquanto, obrigada pela participação. Então, olha só, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.